É época dos incêndios florestais na Albânia. As chamas estão a deflagrar na zona de Girocastra, no sul do país. E os serviços de emergência estão em alerta máximo. Mas o país não tem os recursos necessários para reagir a tempo. Por isso, nos últimos dois anos, a Albânia tem recebido ajuda de outros países europeus, com parte do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. A auditoria do Tribunal de Contas mostrou que os carros bombares de Albânia são antigos e têm problemas de manutenção. Relatório diz ainda que há quatro helicópteros para emergências, mas apenas um deles está no ativo. Os outros não passaram nos testes de segurança. Mas nem tudo é negativo. Bombares estão a ser cada vez mais inovadores e usar tecnologia para combater os incêndios. Atualis, drone por fiquen e ziare në Shqipërim nuk disponohet. Ka drone baratare, drone que disponohem polizia, que në në gjithorras, que në ashtë dashun, në në vend disposicion për të evidentuar dhe për të bërë një vlerësim të situada e fatra vez ziare nga lard. Albânia bastante propensa a incêndios de verão devido às altas temperaturas e à paisagem de floresta. Todos os anos arde em média 10 mil hectares de terreno.